De moto, estava lá na Embraer. Mota da moto, menina. É, hoje. O moço, a moça, que é a namorada, e um outro cara. E aí eles já estavam, já era neste meio-dia. Mas eu comer hoje era quase uma hora. É. É. E aí eles iam comer lá na Renatinha, lá. Então, é bom eles falarem que a gente que indicou, né? Vai aumentando o nosso patrocínio aqui. Nossa, a véia sabe fazer marketing, hein? Não, é empreendedora, sabe fazer o marketing. Olha, de artista eu estou achando que eu vou pôr você na direção. É, gente, vocês não sabem o que eu tenho aqui, vi. A ação e o cérebro. Faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão, tio. Lá é a ação, é o Vanés. E aqui é o cérebro, é o que pensa. É. É. A gente tem que pensar, né? A vida inteira. Por que? Que comandou a parte. Porque eles estão oferecendo para a gente ir lá sempre comendo tudo. Então a gente tem que mandar a gente para lá. Claro. Tem outro para eles, né? Aham. Tchau. Tchau.